Turminha linda e maravilhosa, tamo de volta, viu? Primeiramente agradecer a Deus e segundo agora aos nossos patrocinadores que trouxe aqui nosso sertão nordestino. Cês não vão acreditar que eu estava viajando por aí e ouvi falar num cara que tinha o melhor caldo do nordeste. E hoje eu tô com ele. Veja os nossos patrocinadores que a gente volta. Turminha, estou aqui no Terminal Rodoviário de Itauá. Luiz Cavalcante Mota com meu amigo Cleito. Belezinha, Cleito? Bom dia, tudo bom? Esse cara tem o melhor caldo aqui de Itauá. E aí me falaram, eu falei, não acredito. E aí me falaram de novo e me falaram de novo. Cleito, como é que cê descobriu e conseguiu ao longo do tempo fazer esse melhor caldo, cara? Sabia que cê é famoso? Eu, quando cê fazia esse caldo aqui, foi pra oito pessoas. Oito pessoas? Isso. Inclusive que agora em 2000, agora no final de dezembro, vai fazer 15 anos que eu comecei a fazer esse caldo aqui. 15 anos? 15 anos. Então vamos começar 15 anos lá atrás. Você trabalhava do quê? Já em outros blocos aqui. Em outros blocos? Mas não com esse tipo de caldo. Mas como você teve a ideia de falar assim, eu vou fazer um caldo? Foi, eu criei pra começar a fazer de outra solução, né? Você experimentou, falou, é bom, vou fazer para os outros. Isso. Viu só, Turminha? 15 anos atrás, oito pessoas comprou o caldo dele. Se chegasse 10 pessoas, já não tinha mais caldo. Não tinha? Se chegasse 10 pessoas? Já não tinha mais. Só era pra oito pessoas e era os copos pequenos. Tá. Cinco anos depois, quantos caldos você servia? Cinco anos? Cinco anos depois. Como foi o crescimento? Cinco anos? Não, foi aumentando. Uma média? Foi aumentando pra cinquenta. E hoje? Não, hoje tá na parte de uma peça feita. Por pessoa. Não, por dia. Vamos dizer assim, um dia bom. Qual é o dia bom? Ah, sexta e sábado. Sexta e sábado, o pessoal... Com certeza visita aqui perto do balcão, oitocentas pessoas. Oitocentas pessoas, Turminha, tomou um caldo. Deixa eu explicar pro resto do Brasil, então, Cleito. O que é um caldo? O caldo aqui, eu vou explicar só até onde eu sei. Vem no copo, certo? Pra você tomar, tipo, pra mim, lá no sul, é só pra achar que é tipo uma canja. No meu caldo, ele é tipo assim, a chama de caldo, mas na verdade, ele vem tipo assim, uma canja. Porque ele não vem, ele vem muitos legumes dentro, né? Vem legumes, vem o que? Mas vem macarrão, vem o que? Vai o macarrão, vai o milho verde, vai a carne, vai o milho, o caipiro. O capoeiro é o que a gente chama, né? Chama o que? O capoeiro mesmo aqui, parrenho. Caldo ou capoeiro? Não, o ovo. Ah, o ovo caipiro. Ovo caipira. Eu uso o ovo de granja aqui não, a gente tem que usar o ovo de granja mesmo. Você acha se o cara usar um ovo, então, de granja, vai ter diferença com o ovo caipira? Com certeza, não tem nem dúvida. Tá vendo, turma? Aqui tem segredo da receita. É nem dúvida. Tá, então hoje, na sexta, você não sabe passar mais de 800 pessoas? Tá, tranquilo. Então, agora tá provado, gente, que eu tava lá no aeroporto, em Guarulhos, e me comentaram do caldo do Cleito. Eu tava em Curitiba, que é a região sul, falaram do caldo do Cleito. Mas, Cleito, então, vida longa ao melhor, é o rei do caldo aqui de Itauá. É, até você sendo o Cleito, o rei do caldo. Cleito, o rei do caldo. Eu não sou besta, estou indo embora hoje, mas quero ver esse caldo. Você mostra pra mim, Cleito? Mostro. Então, vamos lá ver esse caldo maravilhoso. Turma, olha o panelão de caldo que ele diz que todo mundo pira. Vai pras festas, tá com fome na volta, vai passar a noite e tá mais caldo. Bem quentinho, deve ser bom, hein? E pena que aqui em Itauá não é frio o ano todo, vamos lá no sul. Mas, se fosse, não teria 800 pessoas, teria três vezes mais. Olha só. E agora vai experimentar, não sou besta, né? Tá servido o caldo. Se alguém tiver disponível... E é bom mesmo, hein, cara? Tem de tudo um pouco. Olha só que copada. Só tô com medo depois de dar uma suada ou dobrar, viu? Você não vai acreditar, ele diz na sexta-feira, ele faz esse panelão aqui, ó. Sexta-feira foi esses dois panelão. Que caldo! Numa sexta-feira. Aqui é 90 litros. 90 litros nesse? 45. 90, 45 litros. Tudo numa sexta? Sim. Rapaz, a turma gosta de caldo aí. Tá provado porque o caldo é bom. É bom mesmo. Caramba. Clito, então, olha. Só queria finalizar o vídeo aqui. Deixa eu segurar meu caldo. Só queria finalizar o caldo aqui, dizendo muito obrigado pela tua atenção. Obrigado. Tomara que o pessoal que assista em... Aqui em Itauá, ou região, se identifique. Que venha mais vezes. Pra dizer que viu no Pedro Curioso, que da próxima vez você vai falar. Não, vou gravar de novo. Fica feliz. E a turma que é de Curitiba, que às vezes quer conhecer. A turma de São Paulo. A turma de Tocantins, Amazônia, que sempre tá assistindo a gente. Ah, eu vim de Curitiba tomar saboreado de caldo. Venha aqui no caldo do Cleito, que é o melhor mesmo. Eu já vim e provei e queria registrar isso. Porque o que é bom a gente tem que mostrar, né? Verdade. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Tchau. Tchau.